A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está trabalhando para evitar as ações frequentes de vandalismo nos cemitérios de Pato Branco. Desta vez, várias lápides e sepulturas foram furtadas. O problema de vandalismo nos cemitérios aqui de Pato Branco não é algo recente, acontece já há muito tempo. E a Prefeitura pretende adotar agora algumas medidas para reduzir ou para, quem sabe, um sonho de consumo, zerar a ação de vandalos nos três cemitérios aqui da cidade. Para o secretário de Meio Ambiente, Ramon Noguchi, combater o vandalismo é uma missão difícil que está entre as prioridades da Secretaria. A invasão e depredação dos cemitérios já é um assunto que nos preocupa há muito tempo. A Prefeitura vem tomando medidas administrativas e técnicas para a implementação de mecanismos de segurança. Mas isso é sempre complexo, visto o tamanho do município. A gente não pode simplesmente botar uma câmera no cemitério, há todo um processo envolvido nisso. E nesse meio tempo parece ter aumentado, diminuído o intervalo entre as invasões e cada vez sempre removendo o material que é de propriedade das pessoas que usam o cemitério. As placas furtadas nesta oportunidade foram encontradas por cidadãos que fizeram a devolução na Secretaria, que agora as devolverá às famílias dos entes queridos falecidos. Foi uma situação bem interessante. Passaram dois cidadãos de moto, chamaram um funcionário do cemitério e entregaram um pacote com essas placas aí que tinham sido roubadas no último vandalismo. Então isso para a gente traz uma mensagem muito boa. A gente quer agradecer esses benfeitores. Qualquer pessoa que tenha acesso a esse material roubado de cemitério, que claramente o material roubado de cemitério e quando for derretido não vale nada, entrega aqui na Prefeitura. A gente está fazendo a devolução desse material para as famílias que foram lesadas. Isso tem um valor emocional muito maior do que o valor do metal em si. Então quem tiver acesso ao tipo de material que traga aqui para a gente e lembrando sempre que receber mercadorias roubadas também é crime.